Olá pessoal tudo bem aqui é Leandro Santos bem-vindos aqui ao canal Leandro e Bob vamos aqui análise do mercado se inscreva no telegram porque lá no telegram coloca informações mais rápidas mais curtas ao longo do dia na rede social que eu sou mais ativo ali e as notificações são garantidas em um link na descrição então pessoal e que foi alertado pela metodologia Ultimate Eagle signals e o dólar entrar em tendência de baixa deu o sinal Eagle que tem oitenta por cento de probabilidade é de desabamento de fazer uma tendência de baixa com pelo menos três pernadas de baixo então é a probabilidade fazer uma grande tendência de baixa e pelo gráfico semanal tem um range de tempo de três a seis meses questão de tempo no mês vai acontecer isso em tantos dias vai acontecer isso é muito difícil acertar no mercado a maioria dos que se aventuram a acertar tempo se lasca quem operacionalmente tenta acertar tempo para definir suas operações hora de entrada hora de saída também se se lasca pela minha experiência tempo é muito difícil controlar no mercado mas um range de tempo é possível acertar então esse range de tempo a para as projeções que eu faço no semanal é de três a seis meses então quer dizer poderia levar aí três a seis meses para fazer as três ondas de baixa mas a primeira onda pode ser que em mais duas semanas atingirá o alvo de quatro e quarenta e sete projetado pela técnica da projeção pela simetria dos pivôs complicado explicar aqui mas no meu curso eu ensino ali como isso é como isso é feito mas o importante é que a gente pode surfar uma grande tendência de baixa aqui no dólar americano que está desvalorizando fortemente em relação ao real brasileiro então muita gente estava dizendo que nunca ia ficar abaixo de cinco reais por causa do governo por causa disso e daquilo a questão é e as pessoas têm que entender é que o combustível ele está subindo petróleo está subindo e não não é só no Brasil que o preço do combustível está subindo ou por mais ruim que fosse que é o presidente e a política os políticos aqui no Brasil no momento se fosse políticos fosse políticos santos perfeitos não houvesse opção no Brasil também estaria subindo o preço do combustível não tem jeito o preço do combustível continuaria subindo então colocar a culpa a na atual política e nos atuais os políticos hoje claro que os políticos hoje são ruins são péssimos eu acho que sempre foi péssimo e continua sendo ruim tá e mesmo se entrar qualquer dos candidatos qualquer um dos candidatos que entrarem novamente no Brasil eu acredito que também não vai dar certo é porque mesmo que um candidato seja bom ele não vai conseguir fazer tem que ser feito eu acredito nisso por conta do nível de corrupção e de escravidão da corrupção que o sistema judiciário está no Brasil eu não acredito nisso não acredito mais pode qualquer um entrar ali que não vai resolver é então o preço do combustível aumentou do petróleo aumentando o mundo inteiro a gasolina ao em todos os lugares do mundo estarão altos estarão vão estar alto alto vai estar caro tá caro em todo mundo certo a questão é a questão é que tende a ter uma inflação mundial porque se o petróleo fica caro para todo mundo não importa se existe uma moeda fiat mais forte ou menos forte haverá inflação a nível mundial tá haverá inflação a nível mundial existem países que vai ser pior e outros não vão ser muito 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 piores o dólar americano está estava em relação ao real brasileiro e ajudado pela guerra que está valorizando o euro e moedas fiat fortes no outro país em moedas fiat nos países da OTAN porque existe a ameaça deles serem atacados pela Rússia é pelo cenário bélico que nós temos hoje a Rússia pode atacar a OTAN se eles fizerem certas coisas a e as sanções da Rússia e lembrando que a Rússia ela exporta bastante petróleo ela não estão querendo comprar mais petróleo da Rússia pisando a sanção contra ela e consequentemente o preço do petróleo também vai aumentar porque é mais escassez do petróleo por conta disso mas o risco de guerra entre outros países ali na Europa perto da região da Ucrânia faz com que o euro tendo a desvalorizar imagine você é um investidor você tem dinheiro na bolsa de dinheiro em imóveis em países cuja moeda é o euro e são países que são vizinhos da Ucrânia e tem países ali que fazem parte da OTAN e corre o risco de ter guerra ali e por vários motivos então a o investidor ele vai tirar o vai vender o seu investimentos e vai vender o euro e o euro vai cair então nós temos o euro desabando até a Libra Britânica GBP USD ela está valorizando a tá desvalorizando o euro eu estou vendido na na Libra Britânica no grupo secreto de sinais passei de sinal de short lá nós estamos né e aqui há muitos meses atrás eu alertei que o euro faria uma grande tendência de baixo a Leandro você previu então que chegaria aqui não foi estabelecido uma probabilidade de dentro do range aqui a gente tá aqui no outubro de 2021 em março de 2021 então quer dizer quase seis meses e fez a primeira onda segunda terceira quinta as três ondas primeira onda aqui ó tá vendo primeira onda segunda onda e terceira onda range de seis meses aí aconteceu que eu alertei então eu acertei previ a guerra não eu tinha informações que teria guerra não tinha informações privilegiadas não tinha uma probabilidade e ao longo do tempo essa probabilidade se manteve e houve fatos houve ocasiões que aumentou essa probabilidade que foi a guerra nós temos o cenário a guerra que que faz o euro cair e já estava com uma psicologia do euro de desabar veio um acontecimento que intensificou essa probabilidade então não existe previsão nada a operação definitivamente é acompanhar se a probabilidade se mantém então não existe previsão de nada né e vem dando certo operacionalmente operar vendido os acertos que foi feito no caso do euro dólar vem dando certo e provando o range de seis meses pontos que é possível acertar as três pernas de baixa mas também você pode acertar as três pernas de alta se der o sinal Eagle lá específico né para ele é desenvolver então uma grande tendência e alta tá a questão é porque saber sobre o e das fiat e câmbio eu tenho Bitcoin criptomoedas Bitcoin criptomoedas tem uma volatilidade absurda claro que moeda as fiat se tiver em crise pode também ter uma queda talvez de 30 a 20 por cento em pouco tempo principalmente em situação de guerra o rubro caiu lá 50 por cento né mas vocês identificando que uma moeda fiat específica tem estabilidade e é a mais forte do mundo então a moeda fiat o próprio dólar o dólar é a moeda fiat mais forte do mundo tende a ter estabilidade então se eu tenho um toque no caso a dai pareia o preço do dólar americano na forma de um toque em descentralizado e onde eu tenho controle total desse esse cripto ativo desse ativo e onde eu para eu acessar eu tenho a minha chave privada ninguém pode controlar ninguém pode tomar de parte de mim a minha chave privado tem que estar na minha casa no papel criptografia codificado no papel porque se entrarem na sua casa e acharem o papel já era você perdeu os seus milhões lá em dar né então alerta para essa questão de segurança chave privada tem que estar no papel codificado e tem que ter de cabeça e você não pode ter sua chave privada ou no metalzinho escrito bonitinho lá é a mesma coisa que tem um cofre só que na forma de um de um papel com a chave que é a chave privada escrita que a chave para você abrir o cofre digitalmente que a carteira acessa a carteira e roubar os fundos ou o estado confiscar de você os fundos você tem que codificar na escrita tá é uma técnica de segurança contra acesso físico de informação infelizmente 99 por cento não usa isso e acha que é se o o estado aí bater na sua casa se tiver uma ordem judicial injusta abusiva para tomar seus bitcoins vão tomar porque você tá com a sua chave privada lá aberta a escrita no papel tá bom 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 é o dólar americano continua predominando em frente a muitas coisas né o dólar americano versus o ien japonês por exemplo e entramos comprados aqui no grupo secreto de sinais passei sinal de compra aqui no sdjpy e o trade tá explodindo bombando e é só o começo tende aqui a fazer uma correção para bombar mais a gente tá ganhando aqui mais de cinquenta por cento na modalidade agressiva arriscando dez por cento por três de uma parte pequena do capital que é um risco muito grande de dez por cento tá então é isso pessoal dólar americano ele segue ali imperando em relação à maioria das moedas fit ao real brasileiro tá subindo em relação ao dólar americano é o brasileiro no longo prazo muita gente me perguntou Leandro Aldo então quer dizer que o real brasileiro ele ele tá ali detonando o dólar americano tá bombando então é o seguinte e disse que a primeira onda vai para quatro e cinquenta mais ou menos então tende aí para mais tende aí para quatro reais provavelmente para quatro reais ou abaixo até de quatro reais o dólar a no range de seis meses só que dentro de cinco anos provavelmente vai voltar cinco reais porque o dólar americano tende a ser mais forte a não ser que tenha uma guerra os Estados Unidos seja atacado ali seja dizimado sei lá um ataque nuclear e seria o caso realmente do dólar desvalorizar muito não sabemos se isso vai acontecer eu acho que não vai acontecer que belicamente os Estados Unidos é bem bem forte mais forte do mundo eu acho né então a pessoa falar vou trocar então vou ficar ficar com real você pode ficar mais assim se você tem um patrimônio para longo prazo você pode ficar em dólar porque mesmo que o dólar desvalorize durante seis meses a um ano em relação ao real brasileiro ele tende a ser forte no longo prazo dentro de cinco anos então se você só quer sacar seu dinheiro ou usar esse patrimônio daqui a cinco a dez anos não compensa ficar trocando né porque você vai pagar você vai ficar pagando as taxas para ficar pagando imposto se você faz com daí também vai pagar taxa se você consegue pagar taxas baratas no caso da baínense você consegue pagar mixarias ali para que baínense está reportando para o Brasil tudo né então tá complicado trabalhar com a baínense pelo menos então tá tendo boato que ela vai reportar eu não sei não sei quando confirmar já era vai nem se a minha maior melhor do mundo tem que acabar o trabalho da gente dentro da baínense infelizmente é mesmo sendo muito barato eu tenho ali links ali para associado mas vou ter que parar de trabalhar não importa dinheiro que importa é segurança tá então é isso pessoal ficar por aqui muito obrigado aí pela audiência e quer fazer o meu curso que quer aprender essas técnicas fazer esses acertos faça o meu curso entre para o meu grupo secreto de sinais também para receber sinais ter acesso a minha cripto carteira com potencial de 10 a 30 mil por cento links na descrição bom final de semana a todos obrigado